Com certeza é um enorme prazer gravar vídeos, seja no horário da manhã ou da noite, pra vocês aí que estão me prestigiando. Com certeza eu tenho uma grande satisfação em passar a grande maioria do conhecimento que tenho adquirido, testado e pesquisado esses anos todos, pra vocês aí que estão aí deixando aquele like, fazendo o seu comentário, compartilhando o vídeo, comentando sobre o meu trabalho, vocês estão me fortalecendo e eu com isso também fortaleço vocês. Engrandeço vocês com conhecimento teórico e prático, gratuitamente, sem cobrar nada. Isto poucos aí eu tenho certeza que fazem. A gente aqui tenta colaborar com a pesca esportiva e a pesca com mosca nacional de forma a termos um grande elenco mais para o futuro. Porque, presentealmente, com certeza, nós ainda estamos anos luz de chegarmos à excelência. Mas isso não cabe mais a mim e sim a vocês aí que estão iniciando na modalidade e vocês que ainda não conhecem o fly fishing vão se apaixonar com certeza, como foi o meu caso e casos de outros. É uma das modalidades mais sensitivas e engajadas em proteger o meio ambiente, como também entender toda a dinâmica do mesmo para assim nós podermos tirar proveito. Claro que existem pessoas que estão relacionadas à pesca com mosca que lidam com esses assuntos de forma muito superficial e outras se aprofundam profundamente. E é aí que está o grande prazer da pesca esportiva com moscas. É você se aprofundar, mergulhar fundo e tentar buscar o peixe não só na superfície, como na meia água ou fundo. É uma dinâmica quase a flor da pele sempre que você arremessa a sua mosca e fica na expectativa se vai dar um bom peixe. Será que vai sair o meu troféu? Desta forma então, pergunto, qual de vocês não sonharam em ter um grande exemplar da espécie que vocês assim pretendam, almejam fisgar pegos com a sua própria mosca atada? Ainda mais uma mosca que foi um projeto que assim você ou aprendeu e melhorou ou assim acreditou por observação na natureza, fez um estudo e com isso você conseguiu o seu grande troféu. Então, esta é a maravilha do Fly. O Fly, ele tem esse encanto mágico que muitos não conseguem passar às vezes por uma questão de que só quando assim você realmente abraça esta modalidade com unhas e dentes, você vai entender o que eu estou falando. Com certeza, os coleópteros que eu já tenho e se encontram aqui também nessas caixas, eles são das maiores espécies da natureza já catalogados. Os coleópteros são, em média, em torno de 300 mil espécimes que nós estimamos ter na natureza. Com certeza deve haver mais. Mas com isto, com o coleóptero, com os padrões e a ordem gigantesca deste inseto, dessa classe de insetos que nós podemos então utilizar e pouco é explorado para assim a pesca com mosca. Fica aí a dica para vocês. Muitas pessoas então se limitam a pescar só com um padrão ou outro de inseto ou de alevino ou seja de anfíbio. Nós temos que pensar de forma global, até porque é esta filosofia do Fly. Percebe? É possível então de você fazer partes de um besouro usando espinhos de paineira? Outras metodologias para assim a gente construir besouros? Com certeza é e vocês vão se surpreender. Existem metodologias que muitos atadores usam, mas não revelam o segredo. Depois de uma mosca finalizada, dificilmente você vai saber como ela foi feita, mas sim só o seu estereótipo. O quanto mais realístico, assim vai ser a classificação da mesma. Vamos entender um pouco mais sobre os itens que estão ainda restando da morfologia dos coleópteros e avançar um pouco mais com mais detalhes construtivos, inclusive com espinhos de paineiras. Se surpreenderam, vamos lá para a bancada para a gente entender isso melhor. Quem de vocês aí quando criança nunca sonhou de encontrar um grande tesouro? Geralmente o X marca o lugar e o nosso grande tesouro são os presentes que a natureza nos fornece, dando então a gente a possibilidade de explorar, analisar, coletar e assim utilizar esta teoria na criação, desenvolvimento de moscas para pescar ou até num padrão ultra realístico. Aqui sobre a minha logomarca, nós temos então um exemplar coletado aqui na minha área de quintal, um besouro que já está morto, de um tom vermelho vinho tinto, bem escuro. Provavelmente, por ele já estar morto, ele vá perdendo a característica da cor real. Talvez fosse um vermelho mais vivo, não é? Eu com certeza observo então umas manchas, não é? Neste exemplar aqui, manchas pretas, tá? E elas quase me trazem uma ideia de uma letra S, o que me favorece bastante a identificação morfológica deste inseto aqui. Vamos virar na parte inferior. Nós podemos ver então que na parte inferior, este inseto aqui, ele tem toda a parte inferior verde metálica. Não é correspondente então com a sua carapaça vermelha e preta. Olha que coisa interessante! Com isso a gente vai avançando no entendimento teórico. E aqui no X então, temos outro besouro aqui, coletado também na minha área de jardim ali. Também já se encontra morto. Mas a gente pode observar detalhes morfológicos bastante interessantes. Observando já de cara que o hélitro, ou seja, o estojo da asa ou a carapaça do abdômen aqui, está em proporção duas vezes maior do que o tórax, tá? E a cabeça se encontra aproximadamente meio tórax, ou seja, um besouro bastante clássico, né? Com isso a gente pode também observar que a sua parte de onde tem a parte do tórax, né? Ela não é do tamanho que se apresenta aqui. Ela é próxima à largura da cabeça. Porém, na parte de cima, nós vemos uma área de protórax muito grande, alinhada praticamente com a carapaça. Olha que detalhe interessante, né? Isso tudo, essas características, ficam mais fáceis da gente observar quando assim a gente está com o besouro coletado. E por que que eu estou aqui com esses galhos de roseira? Se vocês não repararam, nós temos outro besouro aqui também. Muito bonitinho, olha aí, ó. Amarelo com manchas pretas. E aqui você tem uma bolinha e dois tracinhos para cada lado. Um besouro bastante interessante, este aqui ainda vivo. Este num padrão de três vezes o seu comprimento de abdômen com relação a um do tórax, tá? É bastante relevante aí essa proporção diferenciada, sendo um besouro um pouco mais alongado. Lembrando, um outro besouro aqui que eu já atei, ó. Que também tem esse padrão de proporção, olha aí, ó. Percebe? A proporção do mesmo? Sendo que numa escala maior. Olha aí. Desta forma, então, podemos dizer que materiais naturais, como espinhos, que são fornecidos pela natureza, podem ser utilizados para o atado de mosca, tá? Qualquer material natural que a gente consiga utilizar é bem-vindo. A própria cortiça, ela é a casca, não é? Da árvore que assim fornece este material para vários fins, tá? Eu já comentei isso em vídeos anteriores. Como já também comentei que nós podemos utilizar materiais como espinhos da roseira para assim fazer mandíbulas, chifres, de besouros, ninfas. O exemplo, então, estaria nesta ninfa aqui, realística, que eu fiz há muito tempo já, tá? 2001, se não me engano. A parte da mandíbula desta ninfa foi feita, então, com espinho de roseira, tá? Não me surpreendeu nada ver um atado de uma ninfa similar a esta aqui, usando essa parte final do abdômen e antena caudal, o espinho de porco espinho. Este aqui, no caso, é espinho de árvore cítrica. No caso, de laranjeira, limoeiro ou outra qualquer que você consiga aí utilizar. Tem muita, muita vegetação que propicia o uso de espinhos para a gente usar no nosso atado de mosca. E aqui, não esquecendo deste, este aqui é os espinhos da paineira. Já trazem uma ideia de uma cabeça de um besouro, atlas, hércules ou outro padrão qualquer de escaravelho que tenha chifres. A gente pode utilizar este material até para fazer uma cabeça, fixando aqui os olhos e complementando tórax, abdômen, patas. Isso já facilita muito um atado realístico, tá? É nesse quesito. Que moscas eu, então, já atei com este padrão de espinho de paineira? Olha, a cabeça desse Dragon Scooping Red, olha aqui, foi feita com espinho de paineira, tá? Outra mosca aqui que foi feita com espinho de paineira foi esse Popper Alien. Olha aqui, olha, foi feito com espinho de paineira. Outra isca artificial que eu fiz aqui, ó, utilizando espinho de paineira, conceitual manjubinha. Foram dois espinhos para fazer esta isquinha artificial aqui, tá, ó, que é de bait. E lembrando que as sementes também podem ser utilizadas, olha aí, ó. Esta aqui é a semente de oliveira fazendo este alevino. Estão gostando aí da série? Não esqueça de deixar o seu like, fazer aquele checklist, olhar com calma os vídeos, compartilhar e comentar. Isso é muito importante para quem faz esse processo de ensino para vocês. Creio que vocês nunca tinham visto falar ou sabiam que existem esses métodos de atado realístico. Muita coisa ainda vai ser dita e quem está me prestigiando com certeza vai sair ganhando. Aqui eu tenho, por exemplo, uma ideia de um conceito que foi feito ou iniciado em 2010, que seria, então, a parte inicial da cabeça de um besouro Atlas, que possui, então, nesta parte inferior aqui da mandíbula, um grande chifre, tá? Na parte lateral da cabeça ou protórax, outros dois chifres grandes aqui também e um pequeno, como está aqui representado na parte mais superior, tá? Desta forma, como eu consegui, então, elaborar essa cabeça? Usando o espinho de paineira, sendo que do tamanho menor que este aqui, espinhos menores. Como a ponta do estilete eu fui desgastando e ajustando de acordo com a minha necessidade. Como se eu estivesse fazendo a ponta de um lápis. E usando uma lixazinha a gente vai fazendo aí um ajuste mais delicado, tá? A parte superior, então, da composição desta cabeça de um besouro realístico, digamos assim, foi feito com outro pedacinho de ponta de espinho. Montado aqui em cima, ajustado e colado com ciano acrilato. Bom, com esses espinhos aqui que foram tirados das minhas árvores aqui, que eu tenho laranjeira, não é? Limoeiro e a tangerina, não é? Ou mexerica aí, como queiram aí, ele tem esses tipos de espinhos. Eu retirei alguns, deixei secar e com esses espinhos combinados com o espinho de paineira, eu vou fazer então esses chifres. Como é que eu faço isso então? Eu tenho um espinho de um tamanho que eu assim desejo fazer, não é? Limpo ele de forma a passar aqui uma limpeza nessa parte de fora, né? Que é sujo, né? Vem com a casca, né? Como se fosse uma casca, uma película. E ele fica limpinho. Só que, na verdade, esse espinho é um prolongamento de madeira, né? Aí, o que é que eu faço pra então dar o shape que eu preciso das curvaturas que o chifre ou a mandíbula que tem na cabeça deste besouro ou de outro qualquer? Eu uso a chama do isqueiro. Com a chama do isqueiro eu consigo curvar levemente, ó, tá? E depois eu dou o acabamento que eu quero. Bom, desta forma então eu vou fazer um processo de colagem neste ponto aqui próximo aos olhos, ó, criando aqui um chifre. Tá vendo? Olha aí. E aí eu vou ajustar de acordo com a minha necessidade, mais pra cima, mais pra baixo. Eu tenho que olhar a morfologia do besouro ou Atlas pra ver se o chifre fica mais ou menos neste comprimento, nesse formato. E vou fazer isso com outro também, fixando os dois chifres aqui, tá? Desta forma aqui eu vou aplicar cola e nós vamos avançar com este padrão. Depois eu vou montar então a parte do protórax e do hélitro, que seria o abdômen, criar as patas e assim montar o besouro. Olha quanta coisa legal a gente pode fazer com materiais naturais. Como eu falei anteriormente, o X marca o lugar do tesouro. E o tesouro são os materiais naturais que a gente consegue utilizar pra fazer o nosso atado de música. Aqui nós temos então, parcialmente finalizado, uma parte da cabeça. A parte mais complexa, talvez, de fabricação de um besouro. Ainda mais na espécie Atlas, tá? Um Atlas macho. Ele é bem complexo. A sua estrutura então de cabeça ficando facilitada, neste padrão de montagem, nós vamos então aplicar o anzol e fazer o protórax, o abdômen, usar então a expertise de fazer o hélitro, não é? De preferência com ele aberto, projetando então a asa de voo, que na verdade o hélitro nada mais é do que uma asa modificada. Pra quem não sabe, fica sabendo aí, não é? A asa então de voo é a asa secundária. O besouro só tem uma asa de voo, tá? Geralmente os insetos possuem duas asas. Bom, com isso a gente vai avançando no nosso curso. Bom, desta forma vocês estão aprendendo aí, dia a dia, no curso de atado de mosca do Melokfly, Nesta série Coleopteros, mais informações relevantes para a montagem de moscas, sejam elas atrativas ou até realísticas, não é? Usando materiais inusitados. Segredos de atadores realísticos que pouco vão contar pra vocês. Com certeza eles guardam esses segredos a sete chaves. A gente aqui procura passar pra vocês aí. Faltou ainda a gente falar um pouco das asas do besouro, que vocês já aprenderam então, que a carapaça ou hélitro é na verdade uma asa transformada ou endurecida. E o besouro no caso só tem um par de asas. Bom, podemos dizer também que nós vamos falar um pouco sobre os padrões de pernas, sejam eles feitos com seda de vassoura ou num padrão realístico, tá? A gente vai falar um pouquinho disso. Comentar também como fazer óleos para besouros e outros insetos. Alguns padrões de antena que a gente ainda não comentou, tá? Isso vocês aí que estão me assistindo vão sair ganhando sempre. Porque aqui no meu curso de atado a gente foca em detalhes bastante minuciosos para fazer montagens bem diferenciadas em atado de mosca, tá? Quem sai ganhando sempre é vocês! Música Música